Neste Dia Internacional da Mulher, saiba um pouco mais sobre a freira francesa Nathalie Bakuat, a primeira mulher a ocupar um cargo de liderança na Secretaria do Sínodo dos Bispos. A reportagem é de Ana Ferreira. O olhar determinado de irmã Nathalie Bakuat revela sua grande fé em Deus e amor à Igreja Católica. A freira francesa, que há pouco mais de um mês desembarcou no Vaticano a pedido do Papa, é a primeira mulher da história a ocupar um cargo de liderança na Secretaria do Sínodo dos Bispos. Irmã Nathalie tem 52 anos e é da Congregação de Xavieres, um instituto religioso apostólico enraizado na tradição espiritual de Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. Ela, que passou os últimos 10 anos trabalhando em Paris para a Conferência Episcopal Francesa, ainda está se acostumando com a nova rotina na sede mundial da Igreja Católica. Eu acredito que nomear uma pessoa como eu, que não é bispo nem sacerdote, seja um forte gesto do Papa para continuar dando mais espaço aos leigos e às mulheres nas estruturas da Igreja. Afirmou ela revelando que, assim como todo mundo, recebeu a notícia da sua nomeação com grande surpresa. A freira afirma que o Sínodo é para toda a Igreja. Por isso, ela quer escutar as pessoas, trabalhar em equipe, conectada com a cúria romana e com membros da Igreja Católica espalhados pelo mundo. Irmã Nathalie está focada na preparação do próximo Sínodo, previsto para outubro de 2022, sobre a Igreja Sinodal. A reunião pode entrar para a história como o primeiro Sínodo a ter um voto feminino. Ao comentar a decisão do Papa Francisco, o cardeal Dom Mário Gresch, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, lembrou que nos últimos sínodos, muitos padres sinodais já tinham alertado sobre a importância de envolver mais mulheres nos processos eclesiais de discernimento e tomada de decisões. A nomeação inédita de uma mulher religiosa para o cargo pode abrir uma nova e importante porta. A Constituição de 2018, Episcopalis Comunio, estabelece que mesmo pessoas não ordenadas possam ser membros do Sínodo. Há anos as mulheres religiosas participam, mas não podem votar na Assembleia, ao contrário dos membros de institutos religiosos masculinos, que já votam no Sínodo. No Sínodo de 2022, Irmã Nathalie pode ter o direito de votar como uma consequência do seu cargo de subsecretária do Sínodo. Um passo que parece pequeno, mas que mostra de forma concreta a vontade do Papa Francisco de ver mais mulheres protagonistas de uma igreja em saída. Do Vaticano, Ana Ferreira, para a Rede Vida.